E aí galera, beleza? Igor Henrique aqui. Bom, eu vou mostrar uma novidade aqui, uma coisa, pelo menos pra mim, né, que eu nunca tinha visto antes, né, que é essa guitarra aqui da Line 6, ó, é uma Variax, né, eu não sabia o que era isso, pode ver que não tem captador, não tem nada, né, e eu falei, nossa, que estranho, né. O que que é isso? Ela basicamente, ela simula várias guitarras que a gente vê aí no mercado, né, como, por exemplo, Fender, Gibson, até violão também, e tem umas simulações bem bacanas de violão também. E aí, como é que funciona isso, né, você simplesmente vai mudando esse botão aqui, né, e de acordo com o que você vai mudando, e esses captadores também, né, eles não tem, pode ver que não tem captador aqui, Então, essa chavinha seletora aqui serve pra você selecionar o modelo do instrumento que você tá usando, olha que bacana, né, então o primeiro modelo aqui, por exemplo, né, que tá escrito T Model, é uma Telecaster, né, então a gente tem o timbre do Telecaster, eu deixei o timbre totalmente cru, só com um pequeno, um pouquinho de reverb, só pra vocês sacarem como que é, ó. Eu tô usando aqui, no caso, aqui ele simula como se tivesse o captador da ponte, né, então... Se eu mudar a chavinha pra cima, também é uma Telecaster, porém de outro modelo, né, outro modelo de Telecaster. Aqui como se estivesse simulando o captador do meio, né, ou melhor, do braço e da ponte, Telecaster só tem dois captadores, então seria como se estivesse os dois juntos. Aqui já volta pra outra Telecaster, né, e olha que legal. E aqui fica só o captador do braço. Agora eu vou pra minha favorita, né, que é a Stratocaster, e olha que bacana, só mudar o K9zinho aqui. Ó lá. Como se tivesse os dois juntos, né, o braço e meio. Só o captador do meio. Meio e ponte. E só a ponte. Agora eu vou mudar pra Les Paul. Olha como vai dar um gangue natural, ó. Tá vendo? E aqui funciona a mesma coisa, a mesma ideia, né? As cinco chaves seletoras, pô, é como se fosse a chave seletora da Les Paul, né, então... Aí depois a gente tem a parte especial aqui, né? Eu até deixei anotado aqui, ó. A primeira posição aqui é como se fosse a Les Paul Jr. de 1956, né, então... A posição dois aqui é a posição do captador da ponte, da Firebird. A posição três aqui é a ponte e braço da Les Paul, só que são captadores pelo ventre, né. Firebird parte do braço, né? E agora a Les Paul com o captador P90 no braço. Agora a gente vai pra Gretz, não sei nem como fala isso. É aquelas guitarras que a galera do Depeche Mode usa, né, aquelas guitarras que parecem um violãozão. Então o primeiro aqui, né, seria a parte da ponte, né, então... Música... Então aqui, ó... A 1, 3 e 5 é do ano de 1959. A 4 e 2 é de 1956, então tem diferenças de modelo aqui, apesar de ser a mesma marca, né. Mudando pra cá, a gente vai pra Hickenbacker, né. A guitarra que eu gosto bastante de ver o D-Edge do U2 tocando, né, tem uma música que ele toca... E tem 12 cordas daqui, e eu acho muito legal. Que é... Esse aqui simula como se tivesse 12 cordas, olha que legal. Música... Aqui é o captador da ponte de 6 cordas. Música... Aqui é a ponte de 12 cordas. Música... Música... Aqui já é o captador do meio de 6 cordas. Música... 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 E braço de 6. Música... Agora a gente vai pra semiacústica, né. Semiacústica é muito legal também. Música... Aí aqui o captador 1, 3 e 5 são da Gibson, né. Semiacústica é da Gibson. Música... Música... O 2 e 4 é da Epifônica. Música... Música... É sempre assim. Pra baixo simula os captadores da ponte e pra cima os captadores do braço, tá. Agora a gente vai pras Jazz Box, né, que tá escrito de Jazz Box, mas seria aquelas guitarras acústicas pra tocar Jazz, né. Eu não sei tocar Jazz, mas... Música... Música... E os captadores da mesma ideia. Música... 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 O som já é mais fechado, né. Simula até, ó. Deixa eu dar um tapa aqui, ó. Simula até a acústica do instrumento. Isso que eu acho muito legal. Música... Agora a gente vai pra parte que eu mais gostei, que é os violões, né. Então aqui a gente vai ter... Logo no início aqui a gente vai ter o Martin, o violão Martin de 6 cordas. Então... Música... Pode ser bacana. Música... 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 Agora a gente vai ter um Martin aqui que é mais legal pra tocar fingerstyle, né. Então... Música... Agora a gente vai ter o violão Jumbo, né. De 12 cordas. Música... 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 Também é da Gibson, né. Ele simula a caixa acústica também, ó. Fica bem mais grave, bem mais encorpado. E uma Gibson aqui, que eu anotei aqui de violão, que é que o Elvis Presley gostava bastante. Música... 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 Alves Presley já não lembra mais como toca, né. Mas vamos lá. Agora a parte legal aqui. Tá escrito Rezo, né. R-E-S-O. Então, a gente tem vários timbres diferentes, olha. Música... Um som mais abafado, né. Eu não sei que instrumento é esse aqui. Parece aquele que você toca com slide. Música... Que o Steve Vai usou na base de Ferdinand of God, olha. Olha que legal. Música... Música... Do meio aqui, é... O Jimmy Page usou na música Cashmere, né. Que é aquela guitarra da Dan Electro, né. Que fala... Música... Depois a gente tem um banjo, da Gibson. Música... E por último, é... Tricone, né. Eu acredito também que seja aquele instrumento de slide. Música... O som também já é um pouco mais abafado, né. Você toca com o dedeiro e tudo mais, né. Música... Não vou me arriscar aqui, não. A ideia mais é mostrar o instrumento, né. Eu achei muito bacana. Com apenas uma guitarra, você faz vários timbres, né. Então você não precisa ficar levando aquelas 300 guitarras pra show. É uma guitarra que eu gostei bastante e ela faz comunicação com a minha pedaleira. Eu tenho uma Line 6, a X-T-Live, né. Então a gente faz toda a conexão com ela. Tem até, se eu customizar aqui, som de baixo, né. Deixa eu ver se eu tenho que... Música... Aqui, ó. Música... 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 A gente tem som de baixo, né. A gente tem que customizar tudo no computador. Eu não me lembro exatamente o modelo dessa guitarra aqui. Ela, pelo que eu conheço, ela já é um pouquinho ultrapassada, assim. Ela já é bem antiga. Mas, pô, quebra um galhão, né. Em vez de você ficar com trocentas guitarras pro show, você usa apenas uma e faz vários timbres maneiros, né. Legal pra quem tem banda de baile. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui foi mais mostrar a versatilidade dessa guitarra. Obviamente, eu não usei nenhum timbre, né. Como eu falei, eu deixei o timbre seco, limpo. Apenas com reverb pra vocês sentirem o som apenas da guitarra. Aí você, por exemplo, coloca uma Les Paul, coloca uma distorção e aí fica bem bacana. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E valeu! É isso aí.